O poder de 1.500 jovens, 1.500 futuros profissionais, juntos, como está escrito na slide anterior, o cooperatismo vai mudar o mundo, qual que é a grande diferença do cooperativismo? A palavra nós, a palavra juntos, acabamos de ter um exemplo maravilhoso, se crede, comitê jovem, se crede, vale do piquiri, ABCD, Paraná, Santa Catarina, olha só se vocês reconhecem, esses profissionais que falharam, Albert Einstein, Michael Jordan, Walter Disney, Steve Jobs, a Oprah e o The Beatles, se você nunca falhou, você nunca tentou nada, conheço profissionais por esse lindo Brasil maravilhoso afora, que dizem assim, Alexander, não, eu tenho medo de errar, eu olho para dentro dos olhos desta pessoa, deste ser humano, e eu digo, erre, mas tente, faça, não espere acontecer, tem uma musiquinha que eu particularmente adoro muito, que ela diz assim, tente outra vez, vocês conhecem essa música? Conhecem? Então, beleza, olha só, o sucesso é uma sucessão de fracassos, o segredo é persistir, a derrota não é o maior dos fracassos, não tentar é o verdadeiro fracasso, tentou? não, não, imagina, eu posso errar, tente, outra vez, sempre ali, eu não falhei, disse Thomas Edison, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam, prestem atenção nessa história, o produtor deste vídeo, na época, era Gabriel, meu filho, de 13 anos, olha só, eu até hoje, com 55 anos, sou, que ando de skate, longboard, aí, olha só, grandes problemas ficaram bastante, mas depois disso, viraram os olhos, olha só aí, olha só, fase 1, fase 1, em cima, fase 2, correndo, fase 3, com a cara no ação, como dizem, ó, meu pai, levou um pão feio, mas, olha o que eu fiz, analisei com meu filho os fracassos, os meus fracassos, mas eu queria continuar, porque eu queria vencer e ter vitória, quem que é a primeira coisa que o meu técnico falou? Equipamentos, pai, olha aí, ó, não perco todos os quilos que eu queria, mas, gente, eu me divirto como ninguém, olha só, olha só, joelheira, cotoveleira, né, olha só, não tem a Max Mastercard que pague essa sensação, olha só, alguns amigos meus, na minha idade, dizem assim, Alex, você é louco, sou mesmo, dia de domingo, eu me reúno, em Curitiba, né, lá nas canaletas do Expresso, porque o Expresso, o volume é muito menos, né, o que que eu faço? Eu me divirto, então, olha só, através dessa música, através desse momento, são os amigos que ficam com a gente, o que que eu tô fazendo, gente? Eu tô desafiando, eu tô querendo ser melhor, eu quero buscar cada vez mais coisas que me deem adrenalina, pra o quê? Pra poder estar aqui na frente, pra levar o que tá escrito ali, ó, pra cada um de vocês, e pra muitos outros, porque, na verdade, o que aconteceu comigo, com o meu técnico, com o meu filho, e comigo lá, eu, quando peguei lá, comprei, achei, nossa, eu sabia andar, né, skate, há mais de 20 anos atrás, eu andei, aquele pequenininho, mas aí eu fui soberbo, eu fui arrogante, porque o skate longboard é completamente diferente, aí eu fui lá, primeiro passo em cima, começou a tremer, segundo, eu correndo, né, na frente dele, terceiro, cara no chão, fui parar no hospital, quase deu fratura exposta, mas eu falei, meu, mas isso é muito bom, isso é muito gostoso, foi atrás do quê? Aqui, ó, conhecimento, 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 a vida pode tirar tudo de você, tudo, 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 tem conhecimento, você dá a volta por cima, não tem conhecimento, você tá ferrado, você tá realmente frito, então, gente, hoje, hoje, né, estava lá em Perubal, né, já existe, vendo uma apresentação de, como é que é lá o evento de, prestação de contas, né, e o Jair lá, passou algumas sacadas do futuro, inteligência artificial, celulares, carros, autônomos, etc, gente, isso é o futuro, isso é o futuro, conecte-se com o seu futuro, por isso que eu vou querer agora deixar para vocês, um lembrete de utilidade pública, gostaria que vocês sacassem agora os seus celulares, vamos lá, vamos lá, pegue aí o seu celular, pegue o seu celular, isso, professor Alexander Bayer, do MBA da Fundação Getúlio Vargas, você vai pedir para desligar? lógico que não, eu vou pedir para você agora, com a pessoa que está do seu lado, ou, só você, se você quiser, faça uma selfie de você, agora, vamos, poste lá no Facebook, só que com a seguinte sacada, marque lá, marque lá o Cicred Palutina, do Vale, marca lá, vamos lá, vamos lá, aí, olha só, gostei do que eu ia, olha só, isso, vamos fazer aí, por que isso? para você mostrar para o mundo, que você, num sábado de noite, está buscando conhecimento, olha só, até dá viradinha ali, olha só, bacana, isso, gente, se quiser, inclusive, gravar, pode gravar, só não esqueça de me marcar depois, Alexander Bayer, e não esqueça de me marcar, o Cicred, também, de Palutina, ou o seu Cicred da tua cidade, ok? Porque o que que isso gera? Gera conhecimento, olha só você aqui, você no meio da concorrência futura, pulando para um lugar melhor e maior, qual que é esse poder da pipoca? Ela transforma para ação, ela transforma de algo inerte para ação, e aí tem um outro convite, que eu quero fazer para vocês, existem no mundo diversas estratégias, pelo mundo afora, porém, a maior das estratégias, se chama, estratégia TBC, que é, tirar, o seu bunda da cadeira, e ir para ação, agora, peço um minuto, do vosso silêncio absoluto, pare, e perceba, como é que você está, nessa cadeira aí, está confortável, está gostoso, está legal, está bacana, ok, de repente, é isso que você quer, para a sua vida, de repente, é isso que você quer, para a sua profissão, porque, está acomodado, está bacana, está legal, mas tenha certeza, que estando assim, você não vai chegar, em lugar nenhum, nunca, você vai precisar, a partir de hoje, e esse evento, é para isso, salva de palmas, para vocês que vieram, até 500 quilômetros longe, isso, mas sabe porquê, sabe porquê, vocês estão aqui, porque vocês usaram, essa estratégia, a estratégia, de tirar a bunda, da cadeira, e ação, então, eu queria agora, o pessoal de filmagem, fotografias, agora, por favor, atentos aí, porque nós vamos fazer, um movimento, cooperado, ou seja, todos nós, em câmera lenta, slow motion, vamos lá gente, põe a mão aqui assim, isso, e agora, levanta, tire a sua bunda, da cadeira, e levanta, isso, isso, agora, aqui ó, movimentando as mãos assim ó, isso, vamos lá, força nisso, a hora que você tiver sentido, aquele cheirinho de queimado, né, tira aqui do rosto o cansaço, tira o cansaço, tira o cansaço, né, tira o cansaço, isso, só que agora, para ficar mais ainda, espetáculo de cooperação, vocês vão fazer comigo o seguinte, vão fazer de novo, vamos lá, vamos lá, quando eu contar até três, vocês vão falar, comigo, sai, sai, sai cansaço, que esse corpo não te pertence mais, ok, mas tem que ser em moral, tem que ser em moral, tem que ser com energia, sai, sai cansaço, que esse corpo não te pertence mais, ok, isso agora, cumprimentando uma pessoa bem bacana, bem legal, você mesmo, isso, você mesmo aqui, aí é que assim, agora sim, cumprimento o maior número de pessoas, que esse corpo não te pertence mais,